E tem uma questão que a torcida do São Lourenço sempre gosta de lembrar, que a torcida do Huracan tem envelhecido muito, ela não é uma torcida que tem se renovado com uma grande facilidade. Então, tem sempre essa... Que nem aqui em São Paulo, o pessoal goza muito com o Santista, no Rio goza muito com o Botafoguense, que são torcidas que têm dificuldade de crescer, torcida de velho. É a mesma pegada lá do São Lourenço por Huracan, que a torcida do Huracan é muito pequena, que são todos rubilados, aposentados, então fica sempre essa broma. E tem até um cantito que a torcida do São Lourenço canta, que é... que é o motor, como falar que viesse num fusquinha. Numa fusquinha, perfeito. Estamos esperando a todos de lá, Goriosa. Goriosa Buteleira. Goriosa Buteleira. Isso que ouviremos agora? Isso. Então vamos ouvir. E aí Amém. 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 Por eso la balanza para su casilla. Na Difusora de Parque Patrícius, Matias Pinto nos conta o que estamos ouvindo. Estamos ouvindo aí os pibes chorros, né? El Tano Pastita. Estava demorando, hein? Outros que batem cartão aqui no São das Torcidas. E grandes expoentes da Cúmbia Vigeira. E, curiosamente, ambos os estados, né? Tanto o Palácio do Co, quanto o Nuevo Gasômetro, eles são muito próximos de Vigias. Mas, no caso do Palácio do Co, é a Vigia 21, que é uma das mais perigosas lá de Buenos Aires, na região de barracas. Inclusive, fizeram até um filme tratando, um filme do Ezio Massa. Passou o primeiro corte aqui no Brasil, depois nunca mais ele voltou com a edição pronta. Bastante curioso. Isso na época da Copa de 2010. E o Nuevo Gasômetro, perto da Vigia 11 e 14, né? Então, os dois clubes com seus estágios próximos de Vigias. E a gente ouvindo aí a Cúmbia Vigeira, que toca pesado nessas quebradas. Enquanto estávamos ouvindo a música, os microfones fechados, estava pensando aqui, né? Muito se diz que o sexto grande virou o Vélez. E muito se fala que o Vélez só vai ser grande quando lotar um estádio. Que nunca conseguiu lotar o próprio estádio. Mas hoje o Huracan tem dificuldade de lotar o próprio estádio, né? Também. A gente vai... Tem mais libertadores agora, se ele não conseguir lotar, por exemplo? E já contou a Aliança Lima, tinha alguns espaços vazios. Pelo menos o setor popular, o setor onde fica o mais barato, que é o setor onde fica a Barra Brava, ele lota, ele enche. Mas a gente vê que os setores de cadeira, os setores ali onde o preço é um pouco maior, ele realmente tem muitos espaços vagos ali, né? E eu faço um paralelo também com o União Espanhola, que tem o magnífico estádio Santa Laura também, que muitas vezes ele acaba emprestando o Santa Laura para as equipes chilenas disputarem jogos maiores. E acontece a mesma coisa no Ducó. Ele, muitas vezes, ele acaba virando a segunda casa de muitos clubes quando tem um jogo de maior apelo. Não, só para futebol, né? Por exemplo, tem um recital da banda do Larrenga, o grande show do Larrenga. O maior show deles foi feito lá, teve um grande comício da presidente Cristina Kiss, não me lembro em que ano, que também foi feito lá, porque é um estádio que ele tem uma... a capacidade dele é muito grande, ele é bem localizado, porque ele está relativamente perto do centro de Buenos Aires. E ele é um estádio que ele está numa área onde ele não é uma área residencial. Então, você fazer um show ali, por exemplo, você não está... não é que nem o Monumental de Nunes, onde a vizinhança do bairro de Nunes ali já se movimentou contra a realização de shows, né? Mas vamos falar de sonorismo mais um pouquinho, porque rival que é rival não esquece do, entre aspas, inimigo. É bom pôr aspas no mundo de hoje que as pessoas não entendem a linguagem de futebol, né? Acham que a gente está falando de... Não é mais a linguagem figurada. Exatamente, a pessoa tem muita dificuldade com ironia e linguagem figurada. E suposto, a música fala sobre queimar o bairro de Buedo, é isso? Que coisa, hein? Que absurdo, que vanda, né? Vamos ver. E aí Vamos a quemar boleros De Taravata, no cantear No cigarro, sempre a onde vai Não tenha dúvida que vamos a morrer E até o resto nos vamos acordar Vamos a quemar boleros Vamos a quemar boleros Não sei o que vai acontecer, não posso entender Estou a punto de morrer de ser Porque não encontro algo para tomar Diga-me, se não quero saber Se tomou todo o vino Aí, estamos ouvindo quem você tomou todo o vino Acho que foi o Gabriel Brito, não foi, Matinho? Capaz. Ei, Gabi, você é uma pândega. Para a gente fechar a Sonorenza, vai, chega de falar do Sonorenza, o programa não é sobre o Sonorenza, está parecendo que é. Temos mais uma música, é isso? Isso. Essa daí faz uma referência de como esse é o jogo mais esperado para o torcedor do Huracan. Tem sido raro, né? Esse encontro, pelo menos o Huracan passou alguns anos na B, né? Isso, o Huracan, ele foi rebaixado em 2012, se não me engano. Acho que foi antes, não foi? Foi 12, não, foi 11. Foi 11. 2011, caiu junto com o River, com o Rinácia, foi uma baciada, né? Foram três camisas pesadíssimas que caíram ao mesmo tempo. E até teve a promoção da promoção, que o Huracan e o Rinácia empataram no promédio e tiveram que tirar um jogo para ver quem ia ser rebaixado diretamente e quem ia tentar permanência através da pescagem. O Rinácia acabou ganhando e o Huracan foi rebaixado diretamente. O amigo que acha que o Brasil é pródigo em regulamentos estranhos deveria consultar a história do Campeonato da Argentina, né, Mati? Isso, tá louco. Tem um programa do meu time de botão aqui com o Argentino Júnior que descreve o regulamento de 85. É inacreditável, é inacreditável. Eu só, quanto a essa rivalidade, tem uma carta que escreveu o Fabian Caças, que ele é um jornalista, um poeta argentino. Ele escreveu, para ninguém menos que o Vigo Mortensen, do nosso outro cuervo do Senhor dos Anéis, né? Sim, perfeito. É uma carta muito bonita, onde ele escreve um pouco sobre esse rebaixamento do Huracan e ele cita ali que ele, que uma das, entre as coisas que ele cita, ele vai falando. Ele fala, eu confesso que eu fiquei muito triste por ver o Huracan jogando Nacional B e disse, eu tenho um grande respeito pelo adversário. Eu queria que o Huracan de capa, que a gente vai falar mais pra frente, fosse campeão em 2009, porque sem o adversário nós não somos nada. Isso quem escreveu foi um torcedor de São Lourenço pra outro torcedor de São Lourenço, né? Então existe essa relação amor e ódio, né? Isso. E até o próprio Sanfilippo, né? Que é o maior ídolo, um dos maiores ídolos da história do São Lourenço, já reafirmou a grandeza do Huracan em todos os momentos. Reconhece, né? Que o São Lourenço não seria do tamanho que é se não fosse pelo Huracan também, aquela coisa de um puxar o outro, né? Então, a gente vai ouvir agora esse tema, né? Que fala justamente de quantos torcedores do Huracan anseiam por esse jogo no calendário. Eles geralmente, eles, a letra eles mudam a fetia, né? Sempre falam, ah, vai ser na fetia tal que a gente vai pegar vocês. Então, faz a provocação também com a questão do bairro. Então, essa letra é um prato cheio aí. E essa gravação eu peguei justamente na última grande temporada do Huracan, que foi naquele clausura de 2009. De Federico! Isso. Opa! Pastor, o time do Federico, como não? Não são. É justiçado de Federico, hein? Então, faz a referência a esse jogo, que acho que foi na 15ª ou na 16ª fetia, no novo gastômetro, e que o Huracan acabou ganhando com o gol do Paulo Goltz, que depois foi perdião da Sul-Americana. Zagueirão do Lanús. Capitão do Lanús, tá no México, na América do México. Zagueirão do Lanús! Zagueirão do Lanús, zagueirão do Nanús. Zagueirão do Lanús, zagueirão do Skipínicão Quem também tem conhecimento, e que por惡센hou do Lanús, ... ... por todos esses anos que passamos juntos e o último ano é um fulbo de rindo que já falta menos da fecha 15 pra correr de novo e liga-liga-liga liga-liga-liga-liga liga-liga liga-liga-liga liga-liga liga-liga liga liga-liga. E esse é o Miguel! Não sei quanto sufriste E sei quanto loraste E quando te caíste, eu Te ajude a levantarte Alcanças o caminho Só queres deixar-me Estamos ouvindo Dimensi Tevaz com... Ei, é... Fernando Cabreira, que coisa, hein, Matias? Gostei, gostei da música Aliás, gostei da camisa, viu, Léo? Você gostou? Muito bonita a sua camisa Por falar em camisa, eu tinha um dado aqui Os heróis do futebol do passado Que eu tinha que falar no começo, eu acabei esquecendo Que era um dado que você ia gostar Porque, sabe qual era o nome do huracã no começo? Como eles pensaram? Palmeiras Era quase O huracã ia se chamar Verde Esperança e Não Perdem Ah, Miguel Obito, que bonito Pois é É curiosa essa história porque Quem ia fazer o distintivo, né? Era um italiano Que tinha um pequeno comércio Uma papelaria Ele... Quando o pessoal lá de Nueva Pompecha Quis fazer o distintivo com esse nome O cara achou, né? Muito longo Muito longo Não vai dar pra colocar isso no distintivo E nessa época tinha uma marca de material escolar Que chamava huracã E ele foi lá e meteu o huracã Sugeriu Ah, aqui tá o huracã Aí o pessoal Ah, beleza Então huracã Nome imponente Só que ele errou Ele escreveu sem o H E eles só foram corrigir isso Depois que o Jorge Newberry Que é o pai da aviação argentina Importou um balão da Europa Com esse nome de huracã No ano seguinte, 1909 Então o huracã Ele virou o globito Por conta do Jorge Newberry E depois eles deram a... Ele virou o presidente honorário do huracã Foi um grande apoiador Ajudou muito Junto à municipalidade Pra eles conseguirem Um lugar seu ali pra jogar Então o Jorge Newberry Que o turista brasileiro Que vai pra Buenos Aires Sempre desce ali no Aeroparque agora, né? Se tem sorte Desce no Aeroparque Senão vai lá pra E6 Vai lá pra E6 Quer dizer, né? Resumindo a história Um cara Um pau italiano Que tinha papelaria Trocou o nome do time A revelia E escreveu errado Isso Exatamente Pô, legal esse cara Ele deu a sugestão E errou E errou Pô, bacana Bacana Se mete na vida dos outros, né? Que coisa Pô, bacana